Quero desejar o meu bom dia. Hoje nós estamos conversando com o empresário Leonardo Isley. Leonardo, ele vai contar um pouco da sua história. Ele vem de uma família humilde, o pai dele veio do interior e conseguiu construir uma história de sucesso. É empresário na atividade de carros seminovos, não é isso, Leonardo? Ele tem mais duas irmãs, mas quem seguiu a vida empresarial foi Leonardo. Ele vai contar um pouco dessa história para a gente, como eu já falei. Leonardo, eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos fazendo esse trabalho toda segunda-feira às 11 horas, Leonardo. E isso é uma preparação para a Convenção Nacional Logística, que vai acontecer aqui em Natal, dia 14, 15 e 16 de novembro. Essa convenção nós queremos, além de você e toda a sua equipe, as pessoas do Brasil inteiro, cerca de 6 mil lojistas estarão com a gente nesse período de novembro. É uma convenção onde a gente vai abordar os principais temas do varejo e as tendências do que vai acontecer no nosso mercado. Leonardo, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você me disse que começou a trabalhar como comerciante, já na época de colégio, com 13, 14 anos. Por que você sentia essa vontade? O que lhe atraía para você ir para o mercado do trabalho, ainda estudante, já que você não tinha necessidade de trabalhar para as suas necessidades básicas? Bom dia, Marcelo. Eu acho interessante que algumas habilidades são natas, outras são adquiridas. Eu acho que no meu caso foi adquirida e, assim, fui meio que empurrado para aquilo ali e acabei aprendendo, gostando. Eu acho que como todo empresário, empreendedor, você, depois que descobre esse mundo, você acaba enveredando por ele e não vê mais como sair. Acaba se tornando um vício e você, cada vez mais, acho que não é fator nem financeiro que motiva mais. É o descobrimento e o fato de você conseguir fazer as coisas darem certo. É isso que eu acho que me motiva mais. Um pouco da minha história, assim, veio da experiência prática do meu pai. Meu pai, como você falou, empresário, trabalha no ramo de automóveis seminovos há 30 anos. São poucas lojas ainda em Natal que tem esse tempo. E eu cresci nesse meio. Fui envolvido nesse meio e ele, sem experiência teórica, com experiência prática, foi me colocando no meio dele. E, assim, não tem receita de bolo para criar filho. Eu tenho três hoje. Cada um, né, você encaminha de uma forma diferente, você trata de uma forma diferente, que são necessidades e desejos diferentes. Mas eu acho que na minha situação, eu acredito que tenha dado um pouco certo com ele, porque eu acabei, depois de um certo tempo, gostando. Reclamava muito no início, porque eu queria saber de brincar, de jogar bola, de estar na rua. E ele me puxando cada vez mais para a loja, desde sempre. Eu tenho lembranças minhas de com oito, com nove, com dez. E com 14 anos, eu me considero que já, assim, já era um negócio mais sério. Eu lembro de... Você já sentia responsabilidade. Já, já. Eu lembro que com 14 anos eu comecei a vender alguns brinquedos meus para juntar dinheiro, para, de fato, comprar brinquedos melhores para vender também. Então, assim, na loja dele de carro, com 14 anos, eu pegava... Peguei bicicleta, skate e outras coisas que eu tinha e botava... Botei para vender, comprava outra bicicleta, dez marchas na época, botava lá com um cepo de madeira e uma plaquinha de vente e vendia no meio dos carros. Na rua, o povo ia passando e ia comprando. Isso com 14, 15 anos mesmo. Aos 14 anos, eu abri já uma conta no banco. Eu lembro que foi confusão, porque ninguém queria abrir para mim. Minha avaliação, quem fazia era você, o quanto valia aquele bem. Eu não chegava, eu não achava que você tinha prejuízo naquela negociação. Achava e, assim, ainda hoje faz isso. Ainda hoje vai na minha loja e é muito bom, assim, se sentir protegido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que acaba prejudicando um pouco, porque você tem que deixar cair, tem que deixar errado. Essa informação que você está dando, não, nada, é muito importante, porque não foi esse negócio mal sucedido. Você não obteve a margem de louco, mas você continuou fazendo e aprendendo com isso. E, assim, você usou esse erro para aprender a fazer melhor. Pois é, como a gente estava falando, eu acho que o erro é muito mais importante quando você sabe mensurar, quando você sabe quantificar o que está inserido naquele erro. E, assim, quando eu pedia dinheiro, na época, criança, adolescente, ele não me dava. Ele me dava, naquela época era mais fácil da gente tratar com isso, não tinha o apelo que tem hoje. Assim, eu tirava, toca-fita de carro, ele me dava, alto-falante, e eu ia lá para o Lecrim, vendia e juntava dinheiro para comprar mais. Então, assim, eu tinha esse chique. A sua moeda era uma mercadoria para negociar. Eu queimei muito o som de carro, que é de Rio de Janeiro, o Rodistar queimei, me tirando, mexendo, colocando, e daí fui vendendo. E, assim, daí eu lembro que o meu primeiro carro foi um Fusca 67, que eu comprei por R$1.800, e vendi por R$2.200. Pronto. A partir daí... Mas gastou dinheiro nele para recuperar? Comprei outro depois. Depois, eu gastei o dinheiro, ajeitei ele ali, e logo em seguida eu comprei outro baratinho também, e só tinha os R$2.200, e ele me emprestava outro restante, e depois eu ia pagando, e assim foi. Eu fui trabalhando no mercado de seminovos. E a sua necessidade de expandir esse negócio, como você vê? Seu pai já é um comerciante tradicional, ele certamente tinha muito medo de errar, porque foi com muitos sacrifícios que ele conseguiu construir aquele patrimônio, e você com vontade de fazer mais, com a ousadia da juventude, até você não tinha sofrido porque você não tinha passado por grandes erros. Então, você achava que ia sempre acertar. Essa autoconfiança na juventude, ela é muito presente. Como você discutia os seus planos, os seus projetos com o seu pai? De fato, tinha muito disso. O que acontecia era o seguinte, a simples diferença de idade, conflito de gerações já era uma coisa bem latente. Eu queria enveredar por um caminho, eu queria conquistar o mundo inteiro, e ele bem tradicionalista, porque deu muita cabeçada na vida, errou bastante, e assim acabou acertando no mercado, e tinha medo de ousar, e aquele time que está ganhando não se mexe, e assim, eu também não me achava, como não me acho até hoje, no direito de dizer que ele estava fazendo as coisas erradas, porque saiu do zero e conquistou alguma coisa. Então, para o tempo dele, para o meio dele, para a situação que ele se encontrava no momento, fez tudo certo. Ainda continuou fazendo com muita prudência hoje. Mas eu não era assim, não sou assim. Eu arrisco R$2,00 contra R$0,50 de qualquer um, para ganhar os R$0,50 só pelo fato de ganhar, pelo mundo bastante competitivo, o que me motiva é assim, é como eu disse, é acertar e ganhar, e ver que sou capaz. Então, na época de escola já, eu acho que quando, na época de atleta, para viajar e tudo, que ele não me dava dinheiro, eu mais novo, dança e tudo, eu começava a fazer alguns empreendimentos na escola, vendia lanche, vendia camisa, vendia isso e tudo, para juntar dinheiro, juntava dois, três amigos, ia atrás para juntar dinheiro, vendia muito doce na época na escola, para juntar dinheiro para poder viajar. e a partir daí eu vi que, assim, existem várias possibilidades de você trabalhar e de você conquistar, fazer alguma coisa, um empreendimento novo a cada momento, então dá cena, você sempre procurava uma saída, e não procurava outras coisas. Procurava se conformando, justificando porque estava difícil. Eu achava que a gente tem a capacidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo, basta saber como trabalhar isso aí com a mente. mas esse carro era uma coisa que eu fui aprendendo, fui a gostar, fui criado no meio de oficinas, fui criado no meio de comércio de carro, e aprendi gostando. Então, chegou um momento que eu queria ter uma identidade própria, eu queria fazer meus projetos, eu queria mudar a loja dele, e acabava sendo sempre o filho do dono da loja, e eu, assim, não nasci para ficar aqui, agradeço, reconheço tudo o que ele faz, tudo o que fez, mas, assim, eu queria a minha identidade, até porque o meu grande medo era, assim, de eu errar muito, e prejudicar o lado dele, o nome dele, entendeu? Então, assim, eu queria, não, se eu errar... Se eu errar, eu erro no meu nome, erro comigo, depois eu caio no randeiro. Então, eu queria interromper agora, e que você me contasse, e contasse também para as pessoas que estão nos assistindo, como foi você, buscando essa liberdade, essa autonomia, você ser recrutado para servir o NPOR, que aí você, ao mesmo tempo que era jovem, estava com essa vontade de conquistar o mundo, você teve que prestar o serviço militar, onde tudo é previsto, onde tudo tem um regulamento, onde tudo você tem que fazer de acordo com o que estão determinando. Ah, essa experiência é muito legal, assim, ele foi meu quarto militar, se viu no 15, em Isbeir, em João Pessoa, com um soldado. Eu ficava escutando as histórias dele, outros amigos, na época de Varanei, tudo, o pessoal mais velho, eu sempre andei com muita gente mais velha, e escutando aquelas histórias que ele me fascinava também. E tem um cara que era grande cliente da gente, e eu já vivia trabalhando com meu pai, que era cliente da gente desde o início, que era sargento. E eu vi meu pai comentando com ele na época para, 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 mostrando no dia que eu ia me apresentar, e que ele queria que eu fosse dispensado, e conversando com ele, e tudo, que eu já trabalhava ali, e o cara estava ali me vendo, trabalhando, e tudo, e que queria que eu fosse dispensado. E assim, perguntou quando era que eu ia, e eu disse que eu ia na quarta-feira, mas na realidade o meu dia de apresentação era a terça, porque eu suspeitei que ele estava mexendo os pauzinhos, e a vontade dele era essa. Aí eu acabei indo. E peguei uma turma muito boa, foi uma experiência muito boa, eu acho que a instituição, como está no papel, é uma coisa linda, mas como toda a história de tudo, é feita por pessoas, e tem erros e tem acertos. E por eu já viver na rua, eu tenho essa experiência prática, que já de comércio e de tudo, é muito complicado, porque quando você chega e se depara com regras, eu fui criado com muita liberdade, e com argumentos, nunca tinha o porquê não, o porquê não, o porquê não, você tinha que justificar o porquê não, contigo lá, foi muito difícil para mim, para poder seguir essas regras. Se enquadrar. Foi. Mas assim, eu acho que eu sempre dei sorte, aliado a um pouco de competência, de estar envolvido com grandes pessoas. Na minha turma, hoje, que são grandes empresários, tinha gente de todos os níveis, todas as classes, que você vai pegando, você vai absorvendo de tudo, e acabou que deu certo. Eu aprendi muito, e muito do que eu aprendi lá, trago para a minha vida civil, que hoje dá resultado. E durante esse período que você estava no serviço militar, você conservou o seu trabalho no comércio, você conseguia fazer as duas coisas? Era muito difícil, porque era bastante cansativo. Lá no NPR, eu estudava bem mais do que na faculdade, porque lá, a nota baixa não é só, você não só tem que estudar mais, você tem punição por isso, você tem, o preço é muito caro. Mas você sentia a vontade de continuar no comércio. Eu sentia. Então assim, você conseguia ter para fazer o comércio. Eu ficava de manhã às vezes no quartel, à tarde ia para a loja, à noite ia para a universidade, e às vezes na época, acabei fazendo negócio lá, fazia muito negócio também com o filme, negócio com o capitão e tudo, e acabei me dando bem também no comércio lá. A outra pergunta que eu tenho, Leonardo, as pessoas que estão nos assistindo, eles não sabem que você tem a franquia da Cacau Show. Então, você que vem, foi criado e formado na atividade do carro seminuvo, nós sabemos que esse mercado tem gente boa, e tem gente que usa esse mercado para enganar pessoas, que são pessoas inocentes, que veem um carro, e não conhecem bem, voltam a quilometragem. Então, é um mercado que tem de tudo. E a gente sabe que tem muita gente boa também. Para sobreviver nesse mercado, já é uma arte você conseguir fazer um trabalho, praticar a honestidade nisso e conseguir ser remunerado decentemente. Você já tendo isso tudinho, que você tinha essa liberdade de comprar pelo preço que você queria, vendia pelo preço que você queria, descobriu as oportunidades de negócio e você conseguia ter uma rentabilidade maior, e você fez a opção de também trabalhar com franquia onde já tudo vem determinado, o preço que você vai comprar, o preço que você tem que vender, quanto você tem que investir, o que lhe atraiu para você também entrar nessa área. É, eu acho que assim, uma série de fatores que vão ocorrendo, que vai lhe encaminhando para uma decisão. Eu acho que na época de eu sair do quartel, conheci a pessoa que hoje é minha esposa, e acabei que naquele momento, eu estava num conflito muito grande com meu pai, porque eu trabalhava com ele na loja dele, e como eu disse, o simples conflito de ideias e de gerações me incomodava bastante, eu não queria desgastar minha relação familiar. E era o que estava ocorrendo. Naturalmente, eu não concordava com algumas coisas, mas era a loja dele, eu tinha que aceitar, até eu fazer o meu mundo e fazer a minha loja. Então assim, eu comecei a buscar novos caminhos, buscar outras coisas, e como no comércio você acaba sendo muito cético, ou você confia, ou você estuda aquilo para entender, eu busquei estudar, não achei ninguém, fui procurar em alguns órgãos governamentais, mas não achei ninguém especializado na época em franquia, isso na época era 2001, 2000, no começo dos anos 2000, não tinha nada especializado em franquia ainda aqui no estado, eu comecei a procurar e não achava nada com segurança, então fui estudar. Acho que eu passei cerca de um, dois anos estudando bem o que era franquia, até chegar num guia, onde eu relacionei algumas empresas, e também vi o potencial, minha esposa já estava encaminhando para casar com ela, vi o potencial dela, que trabalhava no setor de turismo, era bastante desgastante, e eu acabei que, encontrando, acho que umas cinco franquias, fiz uma relação, encontrei umas cinco franquias, todas hoje deram certo, deram sucesso na vida, e a Cacau Chofre foi uma coisa muito boa, que aconteceu, porque é um produto que é fascinante, chocolate é uma coisa que fascina, que é gostoso, que é por impulso, você olha e agrada, salta aos olhos, e de fato, o produto Cacau Chofre é um produto muito bom, só que eu não conhecia. Aí nesse período, você deixou a atividade de automóveis e ficou só com a franquia? No período do planejamento, do estudo, eu ainda conciliei, consegui conciliar, mas era muito difícil, porque eu não queria expor isso, eu queria procurar uma coisa exatamente que fosse nova, eu queria procurar uma coisa que tivesse, um produto que tivesse no início, que eu projetasse nela sucesso, e que não tinha que ir ainda em Natal, então, era você descobrir um novo, sei lá, eu queria descobrir um novo Microsoft, queria descobrir um novo Boticário, queria descobrir... fazer uma história e ser parte dela. Queria fazer, queria ser parte da história, e dei sorte, foi o que aconteceu, encontrei a Cacau Show, tive que ir para São Paulo, e assim, quando eu decidi, de fato, colocar a Cacau, eu tive que sair, tive que deixar de lado um pouco o mercado de carro, passei, eu acho que, quase dois anos, dentro de loja, dentro da Cacau, num balcão, até hoje, carrego muita caixa ainda, essa páscoa eu carreguei muita caixa na cabeça, mas assim, a gente conseguiu, por conta, voltei depois para o ramo de carro, e mais ativo, e acabei dividindo as obrigações, as responsabilidades com minha esposa, e ela administra a parte gerencial da loja da Cacau, eu faço mais uma parte de retaguarda. Então, nesse período que você ficou à frente da Cacau, dentro mesmo do balcão, dentro da loja, atrás do balcão, você conseguiu aprender o perfil do consumidor que entra na sua loja, o adolescente, aquela pessoa que está buscando um presente, você consegue dar uma sugestão, você consegue hoje definir se ele entregar um chocolate, e não tiver a embalagem, você consegue definir o que é Cacau Show, e o que é outros produtos de chocolate. Assim, como tudo novo, para você exigir qualidade no atendimento, exigir da sua equipe, e para você passar confiança para o seu consumidor, você tem que entender. Eu entendi de carro, um pouco, todo dia a gente aprende mais. Chocolate? Não entendia nada, eu conhecia o que tem no comércio, e assim, era muito consumidor. Essa troca de experiência que você, a partir do momento que você estava dentro da loja, você foi ganhando segurança, e certamente havia uma troca de experiência sua com a franquia. Sim. Algumas coisas que você entendia que era importante colocar na loja, que a franquia não tinha isso ainda formatado, você já conseguia colocar isso para o seu cliente. A Cacau Show é muito nova, ainda tem 23 anos de vida, né? Alexandre, seu fundador, é um cara muito novo também, não tem 40 anos. Então, assim, hoje ela é a maior produtora de chocolate. Ela é a maior produtora de chocolates finos do mundo, no segmento dela, e também em número de lojas, tem quase 1.200 lojas. Assim, a Cacau Show hoje tem 5 fazendas de cacau, grande, ela produz o fruto, e tem 5 fábricas espalhadas pelo Brasil, já ampliou muito as suas instalações. A gente comprou um terreno de 37 mil metros em Itapevi, fazendo a projeção para 10 anos, e acabou ocupando esse terreno em 5 anos. E a sua loja, por alguns anos, você estava entre os 5 primeiros. O que ocorreu com a Cacau Show foi porque, assim, eu acabei que, pegando no começo dela, e voltando para aquilo que você tinha falado antes, assim, o produto, como eu não conhecia muito, me desgastei muito em treinamento lá na fábrica. Muitas sessões de treinamento, você conhecia, a Cacau exige muito isso dos seus franqueados, você passa um período intenso na fábrica, para você conhecer como é que, de fato, o produto é feito, a qualidade. Hoje nós temos um laboratório praticamente cirúrgico para fazer produtos diet, produtos light, sem glúten, sem lactose. Então, assim, é um laboratório fantástico. E você começa a aprender isso aí na prática. E era como eu estava falando, eu ia transferindo as minhas habilidades de uma coisa para outra, que no militarismo você vê muito isso da prática. Então, eu sabia que eu precisava de prática, eu precisava ir para a fábrica para aprender e depois voltar para a loja. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei na loja, eu já conhecia um pouco de chocolate, de como é feito o chocolate, do que ele precisa, de temperatura, dos produtos, do líquido, da manteiga, de cacau, do que é que ele é feito. E acreditei no produto, vi que, de fato, era um produto bom. Primeiro que se não fosse bom, eu não teria entrado. Se eu chegasse lá e tivesse me decepcionado com o produto, visse que era meio maquiado e tudo, tinha dado tchau, tinha voltado para Natal e tinha continuado. Mas eu gostei do produto, gostei das pessoas, senti segurança no que a Alexandre falou. A vantagem da cacau é que tem um dono só ainda, é tudo dele, e ele puxa a responsabilidade para si e passa muita segurança. Então, me identifiquei bastante com isso e acabei gostando e conhecendo. A gente acaba transferindo um pouco essas habilidades, entendeu? De mercadoria, de conceito, de tudo. Passando isso para o cliente, quando o consumidor entra na loja, você começa a identificar se é presente, se é consumo e você direciona mais. Não interessa uma consultoria que você está usando para que ele saia mais satisfeito com o que ele está comprando. Não é o fato, se ele gosta, se ele quer um produto para consumir, você sabe que está, sei lá, depois do almoço, um tabletinho satisfaz, você não vai querer vender uma barra grande, sabe? Você acaba com isso aí, conquista, finaliza o cliente, o produto de fato é bom, o produto vende por si só, se chegar é o serviço. E para a gente finalizar, essa conversa está muito boa, mas o que é que lhe atrai, o que é que lhe move todo dia para você tentar fazer melhor, para você se superar? Você hoje consegue conciliar tanta atividade que você faz na parte de automóveis, de carros, como também na loja franquia dentro de shopping. Então você trabalha com o comércio de rua, onde você tem total liberdade, você trabalha dentro de um shopping, franquia. Então você está nos dois extremos, daquilo que é tudo organizado, pré-determinado, com o que você consegue fazer, você tem total autonomia. O que é que lhe move para você trabalhar todo dia e tentar fazer diferença no mercado? Eu vou dizer, é um pouco até filosófico, mas assim, eu tenho sessões de embates filosóficos com alguns amigos meus aí na noite, a gente sai para conversar exatamente sobre a relação do que é que move a gente a viver. E no meu caso, específico, eu aprendi que, depois eu fui buscar isso na minha infância, fui olhar e vi que eu já tinha alguns traços disso, o que me move é o amor pela família. Na realidade, é a minha mola mestre. Assim, eu fui criado, não sei, familiar muito forte, muito bom, com a presença de toda a minha família, do meu pai, minha mãe, meus tios, e eu vi que desde sempre eu queria ter isso para os meus filhos. Hoje eu tenho três filhos e eu sei que eu preciso para dar o que eu quero para eles, eu preciso trabalhar em coisas que eu gosto e que eu acredito. Então, são coisas que eu acredito. Eu gosto do mercado, o carro foi uma consequência, meu pai tentou vários postos de combustível, espadaria, foi caminhoneiro, mercados de cereais e nada dava certo para ele, se foi taxista e acabou que por estar no táxi encontrou a praça de carro no meio da rua, ali que a gente chamava da pedra no Alecrim e acabou ficando por lá e deu certo. Então, assim, o carro foi consequência para mim e eu gostei. Mas é uma coisa que eu acredito no mercado. Não é fácil hoje, a gente passa por várias crises, por vários ciclos, o mercado de automóveis em si, ele, é como você falou no começo, é muito suscetível a erros e acertos, é muito fácil de você vender e maquiar o produto, em contrapartida é muito difícil de você conseguir aliar um produto muito bom a preço justo. Eu simplesmente quero comprar um produto mais barato e vender um pouco mais caro para eu ganhar dinheiro daquilo, só, para eu poder manter a minha família. E assim, eu quero que meus filhos cresçam, de que encontrem com os seus e você diga, ah, é o filho de Leonardo, então, beleza, ande com ele, é gente boa também, porque eu sei que eu conheço um pouco o Leonardo, sei como é que ele foi criado e sei que ele deve criar você mais ou menos. Então, é isso que me motiva, eu quero ver meus filhos no futuro, assim como eu acredito que meus pais me veem hoje, meus avós me veem hoje e com minhas irmãs também, e eu acho que é isso, a gente, a gente, é, eu hoje procuro até um pouco contraditório e até um pouco mais a minha filosófica, que é trabalhar menos, ganhar menos e viver um pouco mais, sabe? Eu me permito hoje, assisto os esportes dos meus filhos, treino no meio da tarde, todas as comemorações de escola, pode ser São João, pode ser o que for, pode ser no meio de uma páscoa, eu saio da loja e vou pra lá, pode ser, pra mim, minha prioridade é isso, é a minha família, é isso que me move, tá no começo. Leonardo, pra finalizar, você vendeu muito chocolate nessa páscoa e vendemos bastante, vendemos assim, a cacau hoje, ela já se consolidou, como a gente falou, ela já, então, o volume é muito grande, mas o que me tá, o que tá me deixando contente, é que, contrariando um pouco da regra do brasileiro que deixa tudo pra última hora, a cacau vem, ela vem estimulando e vem criando cultura no seu consumidor de comprar cada vez antes, então, assim, eu vendia muito e muito mesmo só na semana do Natal e de Páscoa, mas agora, na Páscoa, a gente começa, de fato, o movimento a aumentar, cerca de 30 dias antes da Páscoa, você já começa, a cacau, ela já começa a liberar os ovos pra gente vender e os produtos específicos de Páscoa bem antes do tempo, então, assim, o que dá cada vez mais de você ver, hoje, a expectativa, só pra finalizar, foi, assim, de 28,3% de aumento, o mercado de chocolate em si, ele não tem muita crise, sabe, tá aí, continua na ascensão, que bom, Leonardo, eu quero agradecer você estar aqui com a gente e convidar novamente as pessoas que estão nos assistindo pra que nos dias 14, 15 e 16 de novembro vocês todos estejam conosco na nossa Convenção Nacional Logística Crackes no Varejo Campeões na Vida Aguardo vocês Obrigado, bom dia